Oi! É o boi da onda ao contrário Vamos lá gente, vamos pedalar nessa bagaça Força Miguel, força aí nessa perna forte Força galera, aqui nós estamos pedalando em três O do lado não é só o pé direito Os dois com o pé direito e o bobo com os dois pés